A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a tua hora Olha lá Já é mais claro que o vidro que nos magoou A multidão que eu já sabia não me avisou Por ter a força de um tornado que desarrumou Esse teu mundo organizado que cedo secou Mas hoje bebo o meu alento de tudo o que sou Achei a peça que faltava e nos esmoronou Guardei a chave do passado, agora já não estou Podes ficar aí sentada a suspirar Quero esquecer Falsa partida Volto a tentar Ah, sou com a chama Dormi mas não me deixo apagar Chegou a tua hora Olha lá Olha lá Mas ah, quero esquecer Falsa partida, não vais mudar Ah, sou como a chama De mim, mas não me deixo apagar Chegou a tua hora Olha lá